Um lar traz alegria, equilíbrio e paz Sabedoria fortifica os laços de uma família E nos vira ao Pai em plena harmonia Evangelho, 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 Evangelho Boa noite a todos que nos assistem e nos escutam É com alegria que nós estamos iniciando mais uma vez o Evangelho em um lar Diretamente da Federação Espírita Paraibana, cidade de João Pessoa E hoje nós iremos entrar no capítulo novo, capítulo 8 Que se chama Bem-aventurados os que têm puro o coração Então nós iremos estudar o primeiro tema, do item 1 até o item 4 Que se chama Simplicidade e Pureza do Coração Então estão comigo a Natália Mello e o Josinaldo Barbosa Que vão partilhar conosco os seus conhecimentos Para a gente realizar este Evangelho Então convidamos a todos a pegarem os seus livros em casa O Evangelho segundo o Espiritismo Para a gente ter esse contato com o texto E colocar também a água para ser magnetizado E ao final do nosso Evangelho nós iremos ingerir Para que ela consiga de equilíbrio Reforça as nossas energias Enfim, é mais um instrumento que a espiritualidade nos traz Para o nosso bem-estar emocional, psíquico e até mesmo orgânico Então para iniciar vamos fazer a nossa prece Eu pedi que o Josinaldo, então faça a prece inicial para a gente Ok, vamos todos tentar entrar em sintonia com o alto Direcionando o pensamento ao nosso monja Luiz E nessa hora nós podemos conversar com ele Primeiro agradecendo por tudo que nós temos Por tudo que nós somos Por todas as nossas conquistas Agradecemos por estarmos encarnados Sobretudo na condição de espírita Porque sendo assim nós temos uma visão mais clara dos seus ensinamentos Agradecer pela família em que nós fomos implantados Agradecer pela condição educacional, moral e intelectual que nós temos Agradecer, enfim, Senhor Por todas as condições que nos foram apertadas nessa encarnação Também aproveitar esse momento Para pedirmos um pouco Também ao nosso Mestre Pedir que nos dê força Para continuarmos na nossa jornada Pedir que nos dê coragem Que nos dê sabedoria Pedir que nos dê a capacidade de discernir para o bem e o mal Sabendo assim Usar melhor o nosso livre arbítrio Por fim, Senhor Nós gostaríamos de te pedir A permissão Para iniciarmos o nosso programa O nosso evangelho Que estamos agora prontos para fazer Certo? De a tua assistência, Senhor Que damos glória Pedimos a tua bênção Que assim seja Que assim seja Então vamos fazer uma leitura primeiro Antes a gente entrar nos comentários O item 1 e o item 2 Allan Kardec traz passagens do Novo Testamento É um padrão que ele sempre usa Na leitura dos capítulos Do Evangelho segundo o Espiritismo Ele traz uma passagem Depois faz um comentário E ao final Ele anexa mensagens que os Espíritos deram Na época da codificação Então, nesse início tem um trecho de Mateus E tem um trecho de Marcos O trecho de Mateus está no capítulo 5 Versículo 8 E diz assim Bem-aventurados os que têm puro o coração Porquanto verão a Deus E o trecho de Marcos Capítulo 10 Versículos de 13 a 16 Apresentaram-lhe então Apresentaram-lhe então Algumas crianças Afim de que ele as tocasse E como se os discípulos Afastassem com palavras ásperas Os que lhes apresentavam Jesus, vendo isso Zangou-se e lhes disse Deixai que venham a mim as criancinhas E não as infaçais Porquanto o reino dos céus É para os que se lhes assemelham Digo-vos em verdade Que aquele que não receber o reino de Deus Como uma criança Nele não entrará E depois de as abraçar Abençoou-as Impondo-lhes as mãos No item 3 A gente vai ver agora O comentário de Kardec A pureza do coração É inseparável Da simplicidade E da humildade Exclui toda a ideia De egoísmo E de orgulho Por isso é que Jesus Toma a infância Como emblema dessa pureza Do mesmo modo Que a tomou Como o da humildade Poderia parecer Menos justa Essa comparação Considerando-se Que o escrito da criança Pode ser muito antigo E que traz Renascendo Para a vida corporal As imperfeições De que se não tem Despojado Em suas precedentes existências Só um espírito Que houvesse chegado A perfeição Nos poderia oferecer O tipo da brincadeira pureza É exata a comparação Porém Do ponto de vista Da vida presente Porquanto A criancinha Não havendo podido Ainda manifestar Nenhuma tendência perversa Nos apresenta A imagem Da inocência E da candura Daí Não dizer Jesus De modo absoluto Que o reino dos céus É para elas Mas Para os que se lhes Acemerem Pois O espírito da criança Já viveu Por que não se mostra Desde o nascimento Tal qual é Tudo é sábio Nas obras de Deus A criança É necessita De cuidados especiais Que somente A ternura materna Lhe pode dispensar Ternura Que se acresce Da fraqueza E da ingenuidade Da criança Para uma mãe Seu filho É sempre um anjo E assim era preciso Que fosse Para lhe cativar A solicitude Ela não houvera Podido ter O mesmo devotamento Se Em vez da graça Ingênua Deparasse nele Sob os traços Infantis O caráter viril E as ideias De um adulto E ainda menos Se ele viesse A conhecer o passado Aliás Faz-se necessário Que a atividade Do princípio inteligente Seja proporcionada A fraqueza do corpo Que não poderia resistir A uma atividade Muito grande No espírito Como se verifica Nos indivíduos Grandemente precoces Essa razão Por que Ao aproximar-se A encarnação O espírito Entra em perturbação E perde pouco a pouco A consciência De si mesmo Ficando por certo tempo Numa espécie de sono Durante o qual Todas as suas faculdades Permanecem em estado latente É necessário Esse estado De transição Para que o espírito Tenha um novo ponto De partida E para que esqueça Em sua nova existência Tudo aquilo Que a possa entravar Sobre ele No entanto Reage o passado É assim que o espírito Renasce melhor Mais forte Moral E intelectualmente Sustentado Se fundado Pela intuição Que conserva Da experiência adquirida A partir do nascimento Suas ideias Tomam gradualmente Impulso À medida que os órgãos Se desenvolvem Pelo que se pode dizer Que no curso Dos primeiros anos O espírito É verdadeiramente criança Ou se acharem Ainda adormecidas As ideias Que ele formam No fundo do caráter Durante o tempo Em que seus instintos Se conservam Amor do ratos Ele é mais maleável E por isso mesmo Mais acessível Às impressões Capazes de Ele modificar A natureza E de fazer O progredir O que tornaria Mais fácil A tarefa Que incumbe Aos pais O espírito Pois Enverga Temporalmente A túnica Da inocência E assim Jesus está Com a verdade Quando sem embargo Da anterioridade Da alma Toma a criança Por símbolo Da presa E da simplicidade Então O texto de Kardec Que tem muita coisa Para ser explorada Ele fala de encarnação De um período De pré-encarnação O símbolo da criança Como sendo A pureza A ingenuidade Enfim O que a gente pode Então De início Trazer para As reflexões Trazer para o público O que vocês percebem De mais interessante Nessa passagem Do Novo Testamento E também depois O comentário de Kardec Na tarde As sinal Primeiras dama Primeiras dama Que homens lordes Jesus é muito Afirmativo Muito nas suas Proposituras De convite Sempre que A gente tem contato Com as A bem-aventuranças E aí a gente Vem com uma tomada Muito séria Que para nós Espíritos de entanto Fala que é na questão Da própria mudança Da sua reforma íntima A mudança Do seu caráter Quando ele vem logo Nessa primeira Nessa primeira passagem Nessa primeira Demonstração narrada Para o Mateus Os que tem puro Os que tem limpo Coração E esse contato Com a criança Ele é um convite Muito claro Porque Muitos de nós Buscamos efetivamente Vida com felicidade Vida com tranquilidade Vida com bem-estar Mas esquecemos De onde vem As bases Dessa modificação As bases Dessa bem-estar E Jesus Logo de cara Ele vem A um convite O convite De mudança O convite De renovação Em que ele é bem claro Logo de início Dizendo que não tem Que se assemelhar Não é nem necessário Esperar uma nova Encarnação A partir do momento Que é uma escolha É um convite E você escolhe A partir do dia de hoje Eu busco efetivamente Me assemelhar A uma criança A essa limpeza Essa pureza de coração Que a gente esquece Que apesar de que Esses espíritos Como são de edição Reencarnam Trazem suas bagagens Mas se observássemos Efetivamente as crianças Veríamos que As magas Que as crianças guardam Muitas vezes Uma briguinha Com um coleguinha Que rapidamente Seria esquecido O pai e a mãe Sentindo Não vai brincar mais com ele Não Não quero mais você brincando Por isso aquilo outro Que causou em outro dia A criança Ela não guarda isso O pai e a mãe Guarda E projeta isso no filho Reforçando muitas vezes A marca do comportamento Que a criança Já podia ter Em uma outra encarnação E teve a oportunidade Dessa não mais ter Então é um convite Logo direto do Cristo Ok Me chama a atenção Uma parte interessante Do Evangelho de Mateus Sobre As bem-aventuranças Bem-aventurado A gente poderia interpretar Como feliz eterno Felizes eternos São os que tem Puro coração O quanto é um adeus Então aqui Jesus Está dando uma promessa Não para uma vida momentânea Para uma vida Material Mas ele está prometendo Uma coisa muito mais além Ele está prometendo Uma felicidade eterna Não é felicidade momentânea Não é uma coisa Que a gente vai esperar Aqui na Terra Em um planeta de provas E expiação Ele está prometendo Uma felicidade Uma felicidade Para o mundo espiritual E ele diz Uma coisa interessante Bem-aventurados Felizes eternos São aqueles Que têm puro coração Por quanto Terão a capacidade De ver Deus Capacidade de compreender Deus Essa capacidade De compreender Deus É tão forte E tão madura Tão além da gente Que até o próprio Kardec Quando ele começa No início do livro Dos espíritos A primeira pergunta Ele pergunta Que é Deus E os espíritos falam Que é a inteligência suprema E causa primária Em todas as coisas E no entanto Kardec começa a aprofundar E querendo descobrir Sobre a natureza de Deus E quando ele chega Nesse ponto Os espíritos Param no ponto E dizem Definir Deus Para você É como se ele fosse Definir luz A um sangue Na festa Você não tem capacidade De compreender Olha Nós estamos falando aqui Do codificador Da doutrina espírita Ou seja Um espírito já Muito mais preparado Do que nós Por exemplo E não tinha capacidade De compreender A natureza divina Então essa promessa Aqui de Jesus Ele afirmou Que felizes eternos Somos que tem Puro coração Porque eles terão A capacidade Às vezes Eles verão a Deus Eles verão Terão a capacidade De compreender A natureza de Deus Ou seja Só essa passagem Aí Já dá para a gente Trabalhar um bocado De cima dela Então Essa afirmação De Jesus Em que nós Temos que ter Puro coração Me remete A outro ponto Que é interessante As pessoas Nós Que estamos aqui Encarnados Temos sempre A capacidade De duvidar De duvidar Da benevolência Ou Da bondade Do outro Porque dentro de nós De tanto Até Nós levarmos De tanto Carregámos Os nossos maus Nas nossas Más inclinações E projetámos Nos outros Então A gente Sempre Enxerga Que o outro Quer fazer Alguma coisa Ruim Com o outro Sempre tem um pé atrás Sempre tem um pé atrás E Ou seja Nós nunca É raríssimo Às vezes A gente tem Essa pureza De coração A gente sempre Está com a maldade Em relação ao outro E quando a gente Viu uma pessoa De fato boa A gente Começa a perguntar Será que ele é Boa Ou ele é besta Ou ele é Algum Algum idiota Que os outros Estão fazendo de besta A gente sempre Tem esse pensamento Então quando é Que a gente Vai atingir Essa capacidade De ter a pureza De coração Para poder A gente Ter a capacidade E se preparar Para compreender Deus É nessa minha aventura É importante A gente fazer Uma contextualização Do povo judeu Lembrando que Jesus Falava primeiro Para quem era Daquela região E sobretudo Evangelista Mateus Quando escreve Ele escreve Pensando No público Judeu Lucas já O seu médico grego Ele escreve Mais pensando Nos romanos Nos gregos Enfim Esses detalhes A gente muitas vezes Não sabe Mas quando a gente Passa A gente pensa Ah agora Eu entendo Que Mateus Usa um termo Por exemplo Mateus usa Reino dos céus E Lucas usa Reino de Deus São coisas diferentes Não Porque Mateus Como falava No público Do povo judeu Ele não poderia Colocar o nome de Deus O judeu não fala O nome de Deus Então ele usa Reino dos céus Lucas Como escrevia Para aqueles romanos Não tinha nenhum problema Com isso Então são detalhes Que só um estudo Mais aprofundado Nos faz compreender Mas o símbolo Do coração Do povo judeu A gente quando fala Hoje em coração A gente né Emoção Sentimento A gente basicamente Resume coração A essa parte emocional Sentimental Para o judeu Ele representava Tudo que era Do psiquismo Desejo Emoção Sentimento Pensamento Ou seja Tudo que era Nossa alma É o coração É interessante Naquela época Não só o judeu Mas praticamente Todo mundo antigo Pensava que A sede do raciocínio Era o coração Essa ideia Que o cérebro Na verdade a sede Veio bem depois Então a gente Começa a perceber Realmente O significado Mais completo Do coração Que vai além De sentimento É tudo que era Da alma Eles simbolizavam No coração Assim como As ações Simbolizam as mãos Como vai ter um tema Aqui também A questão da mão Como simbol Daquilo que você Faz É a ação E o ver a Deus É como o Josinal Colocou Para um judeu Para qualquer pessoa Que seguisse o caminho Religioso A meta seria Comunhão com Deus Por que fazer orações Por que estudar Torá No caso desse Por que a gente Hoje cristã A gente não é evangélico Para que fazer isso O fundo mesmo Essencial É a aproximação Com Deus Como Jesus vai falar Que eles Sejam um Como nós somos Outro Então Jesus veio Para nos aproximar Dele também Mas sobretudo De Deus Nos reconduzir Ao contato com Deus E O único caminho Para a gente ter Essa comunhão plena É a pureza Completa do coração É uma senha Na verdade De verdade Você quer ter comunhão Com Deus Quer ter intimidade Com Deus Como Jesus já tinha Então você precisa Limpar os seus pensamentos Limpar os seus desejos Limpar os seus sentimentos É um processo De purificação Completa mesmo Então é algo Que a gente está Longe de alcançar É bem interessante Essa relação De Jesus com Deus Quando ele afirma Inclusive há uma confusão Quando ele diz Eu e o Pai somos um E as pessoas confundem Como se ele fosse Deus E Deus fosse ele encarnado E que na realidade Não Na realidade Ele já tinha Essa capacidade De ver a Deus Então a gente estava Em completa comunhão Com Deus Da mesma forma Como Paulo de Tarso Quando ele afirma Depois que ele está Escrevendo as cartas Aos corintios Aí ele fala Que agora quem vos fala Não sou mais eu Mas sim o Cristo Ou seja Naquela hora Ele está em perfeita Sintonia Perfeita comunhão Com o pensamento De Cristo Então dá mais ou menos Essa ideia Do alvo em que nós Temos a atingir Ou seja Quando Jesus fala Que tem a capacidade De vir a Deus É o que a gente Tem que fazer Para sermos felizes E eternos Então Esse é o caminho Esse aqui é o guia Da humanidade Você não muda De aturanças Divaldo Fala numa palestra Recentemente Justamente a respeito De que o amor É o que une a todos E a todas Porque se Deus É amor E somos Sua criação Somos filhos E para sermos Efetivamente filhos Precisamos ter essa comunhão Da verdadeira vida De eu e o Pai Sermos um E ele cita justamente Essa passagem De bem-aventurados Os que tem puro Efetivamente Que tem limpo o coração Porque verão a Deus Porque a partir do momento Que todos nós Temos a partícula do amor Dentro de cada um E Deus é amor Eu consigo A partir do momento Que eu acredito No processo Da transformação Do outro Ver a centelha divina Que existe no outro E nesse processo Eu consigo trabalhar A minha centelha divina Acreditando Na centelha divina Do outro Fazendo com que haja Uma transformação Em cadeia Para que eu me transforme Sabendo que a minha transformação É uma crença em mim Mas também o auxílio Que eu consigo dar Às pessoas da minha família Do meu trabalho E assim acontecer efetivamente Transformação generalizada Nesse crer no outro Porque eu acredito Vendo a centelha divina Que em cada um Está em estágios diferentes Alguns mais conscientes Alguns mais adormecidos Mas que existem E nesse crer no outro Eu enxergo isso No seu coração No seu íntimo Que na verdade É na sua alma Na sua essência Nessa segunda passagem Que no caso é Marcos Também a gente Precisa fazer Uma contextualização judaica De como as crianças Eram vistas Naquela época de Jesus Recentemente Eu fui para o congresso Rio Grande do Norte Congresso estadual Do Rio Grande do Norte E uma das palestrantes Falou justamente isso A visão da criança Ao longo da história Quando eu vi A apresentação Eu disse Não, isso é mentira Não é possível Que a criança era vista assim Mas quem não tem conhecimento De pedagogia Acaba ficando Uma ideia Ingema Que nunca foi estudar Acham que a criança Sempre foi tratada Como a gente trata a criança hoje Mas não Até pouco tempo atrás A criança era tratada Como um adulto Em miniatura Eles falavam Para a criança Não tinha essa dimensão De não, peraí Ela tem uma limitação De cognição Ela não precisa de afeto Não tinha essa visão Como a gente tem hoje A preocupação da pedagogia A educação infantil Enfim Então na época de Jesus As crianças Elas eram escateadas Como as mulheres Não tinham vez Ela havia essa perturbação Na verdade Tudo é que Quando Jesus está lá Conversando com o discípulo E as crianças São apresentadas Em teste pelas mães Para que Jesus pudesse Abençoar As mães querendo Que Jesus pudesse Ter esse momento Com seus filhos Os discípulos Afastam as crianças Com palavras ásperas Sai daqui Você está perreando Está perturbando A vida do mestre Vai para lá O que você está fazendo aqui Era um natural A criança não tinha A ver isso Naquela época E Jesus O texto diz Zangou-se Aí a gente precisaria Dar uma olhada Como é que estava O original No texto O original Porque é o que sobrou No texto grego Mas seria Digamos Uma ira divina De Jesus Não que ele tivesse Ficado com ódio Uma raiva Dos discípulos Mas até em defesa Das crianças Ele deve ter se portado De uma forma mais enérgica Deixar e violir As crianças Não as impensais Aí o mostrante A gente também Quebrando mais um paradigma Ele que tinha Mostrado em outras situações O contato com Pessoas que eram Marginalizadas Pecadoras Prostitutas Publicanos Mulheres Que não eram consideradas Ele quebra mais um paradigma Recebendo a criança E não só recebendo Mas mostrando O grande símbolo espiritual Que eu acho que é O nosso ponto essencial De hoje Da criança Representando a pureza Que nós precisamos chegar A gente não falava Da desconfiança Que a gente tem A gente conhece Os nossos próprios males A gente sabe Que nós somos traiçoeiros Então o outro Também deve ser traiçoeiro Por que eu vou confiar No outro então Natália falando com isso A criança Ela tem alguma rixa Com o coleguinha Tem uma briga Tem uma mágoa Ela logo esquece aquilo Porque é o natural Então isso mostra Que saindo das mãos De Deus Nós somos assim Puros, afros, apendoar De coração grande Quando a gente começa A criar o nosso ego Nosso interesse Ele vai esquecendo Essa naturalidade divina E essa naturalidade Que é uma coisa Muito interessante Acho que para nós Espíritas Para os cristãos De uma forma geral Já que nós estamos Em torno do Cristo hoje É que a gente Preocupa-se Quanto pais Mães Educadores Alguém que tem Uma criança Sob sua responsabilidade De só efetivamente Cuidar dessa criação Desse enlace De apresentar Uma religião De apresentar O Cristo Quando já está mais velho E aí numa situação Que a absorvição Desse contato E às vezes Do pai, da mãe Ou da pessoa que cria Começar esse laço Já é mais tarde Já é mais difícil Porque se perdeu Muitas vezes Um pouco disso E aí você Desde cedo Você realmente Tem essa preocupação Da evangelização em casa Que muitas vezes Não é só necessariamente Levar para o centro espírita Em casa da continuidade Saber o que foi conversado O que é que pode ser Trabalhado na família Trazer a criança Efetivamente Na consciência De que precisa Ser acompanhada Ser trabalhada Ser educada Na própria educação Mesmo mais básica Como Allan Kardec dizia Que é a educação basilar Que muito falta ainda hoje A criança Ela é muito terceirizada Hoje ainda E como é que eu quero Que realmente Na minha responsabilidade De pai De mãe De educador Dentro de um lar Educar a criança Se eu estou terceirizando Eu não tenho esse cuidado Com isso Eu não tenho essa preocupação Tem uma coisa interessante Há 12 mil anos Mas ele é atual ainda hoje Com certeza As palavras dele Nunca Fica bem Amassadas Então Para a gente ter uma compreensão melhor Da criança No mundo judeu Só para a gente ter ideia É uma passagem bem interessante Quando o homem deixa de ser criança Quando ele completa os 12 anos Que ele passa pelo processo de circuncisão Naquela hora da lei Que ele vai deixar de ser criança Ele começa a participar com um homem Agora já Com o circuncindado Porque o ato de circuncisão É tão importante para o mundo Que de certa forma O homem que não é circuncindado Ele é meio que escanteado Na verdade é a marca da aliança É a marca da aliança Você está em comunhão com Deus Quando o Adraão recebe isso Você vai fazer Todo menino que nascer A circuncisão Porque essa é a marca Da minha aliança com vocês Então nesse momento aí Ele não está Nessa idade As crianças não são circuncindadas Ou seja Há um processo de entrada Da vida Então quem não se lembra Daquela passagem de Jesus Em 12 anos Ou seja É um momento em que ele é introduzido Ao mundo dos homens E quando as crianças chegam Tentando se aproximar de Jesus Fica para lá Não está na hora Eu imagino os judeus Os discípulos Ele disse Não Deixe vir a minhas criacinhas Ou seja Independentemente Que é outra quebra de paradigma Independentemente De ele já ser considerado Já ter feito a migração A um adulto Mas deixe ele vir a mim Porque ele tem uma coisa Que os adultos não têm Que é principalmente A pureza da alma E essa pureza da alma É que incredencia Ou seja Jesus não quer rituais Ele fecha mais ponto Ele não quer rituais Ele não quer Exibições exteriores O que ele quer De fato É uma transformação interior Até por isso Que ele diz Olha Ele quebra novamente O paradigma Ele diz Olha Não precisa ser homem Não tem que ser homem Ele tem que agir Como criança Porque ele tem Puro coração Então deixa eles virem Então mais uma vez Ele dá uma chamada A atenção no público E ele dá uma chamada Tão grande De valorização Do coração Dessa alma Desse espírito Que mais à frente Tem no livro Que você também menciona Mas também tem uma passagem Que é dentro de uma palestra De Divaldo Pereira Franco Que também está disponibilizada Na internet Para quem também tem interesse É que da criança Que tem contato com o Cristo E que realmente É esse contato É essa valorização Não por ser ele É claro que nada acontece Por um acaso Todos os estudos Da passagem do Cristo Os encontros Não eram por acaso Tudo tinha um porquê Tinha um simbolismo Sabemos que muitos espíritos Reencarnaram E tiveram o contato E preparação Para trabalharem ali Para que grandes mensagens Fossem deixadas Por todos nós Que viessemos estudar depois Mas a criança de Inácio De Antíoco Antioquia Antioquia Tem várias pronúncias Mas Antioquia Que é a pronúncia Que Divaldo faz Por isso que eu estou Repassando É uma criança Que depois Na sua vida adulta Volta a ter mais contato Com o ensinamento Do Cristo E se torna um Dos divulgadores De sua mensagem Então é uma passagem Que não é Podia ser também Outra criança E poderia até não vir Realmente Depois a fazer a divulgação Mas como Os encontros dele Eram encontros Que deixavam Ensinamentos Mais profundos Nos reforça De quanto mais cedo Eu tenho um encontro Com o Cristo E isso é valorizado Em mim Isso cresce em mim E é tanto Que mais adulto Quando ele diz Você foi a criança Que teve contato Com o Cristo E você que foi Convidado a ter com ele E ele se torna Mais curioso A respeito Que era esse Cristo Que o aceitava Tão criança Que ele vai beber E vai justamente pregar O Cristo em regiões Onde seus discípulos Não foram Então quer dizer Se eu valorizo Esse espírito Que tem necessidade Que é seco Que tem Que é beber Desse amor Que é beber Desse evangelho Dessa educação Que o moraliza Ele se torna Um adulto melhor E no seu comportamento Ele consegue realmente Ser um adulto Transmessor Dessa mensagem Exatamente O que Natália coloca Da fase Bem inicial Para a gente Colocar as crianças Em contato com o evangelho O Ricardo diz o seguinte Já no final do texto Da providência divina Nos proporcionar Esse nome de infância Justamente Porque a gente vai estar Mais maleável A receber Ideias novas Para regenerar A nossa alma Então A gente poderia fazer Uma analogia Com um oleiro Que vai moldando barro Argila Então se aquele barro Não está maleável Com umidade Ele não consegue Dar contorno Se ele já está rígido Ele vai mudar o que mais Então a criança Está aberta Está receptiva Para os pais Poderem No processo educacional Trazerem para ela Ideias novas E sobretudo Ideias de Escritualidade Para que quando Ela ganhe A sua maturidade Ela possa pelo menos Dizer assim Eu tenho essa tendência Forte em mim Eu queria fazer isso Mas também tem a voz Da consciência Que me foi colocada Na infância Que me mostra O caminho Que eu deveria seguir Aí ela vai tomar A decisão Os pais Cumpriram sua tarefa Se educaram bem Com amor E com zelo E a criança Quando crescer Vai ter Pelo menos Duas opções Para tomar um caminho Agora quem não recebeu Isso tem o que? Só um impulso Ela não tem um outro parâmetro Para poder refrear Para poder se disciplinar Para poder repensar Certas atitudes Que muitas vezes São causas De grande sofrimento Criança que cresce Sem ter um contato Nenhum com a espiritualidade Aí perde o emprego Perde uma relação Se suicida Porque não tem Perspectiva de nada Então é dever nosso Enquanto cristãos Sobretudo espíritas Realmente levar a criança Para a evangelização E tem uma discussão A gente pode falar Um pouco disso Mas se ela não quiser ir Trabalhei no DIGI já Departamento de Infância e Juventude Eu devia isso Aí qual é a resposta Que as pessoas mais experientes Dão? Se ela não quiser ir Estudar português Matemática E biologia Você faz o que? Você leva para a escola Então Foi a resposta Que foi dada Eu que ao menos Me convenci Ela não está ainda Ata Para fazer a decisão Que dizer o que ela quer Em termos de ser o melhor Ela não sabe o que é melhor Os pais já que devem saber Quando ela tiver Se é 7, 18, 19 Ela escolhe Se vai querer continuar Ou não Mas é o momento Que a convidência nos dá Para montar Uma daqueles Que são colocados Para ser em nossos filhos Isso é muito importante Eu sempre falo Eu sou Da era de tecnologia E eu digo o seguinte É que Uma criança É como se fosse Um computador Em que tem um HD Virgem Está zerado E ele vai ser Prendido com o que eu quiser Ou seja Eu quem vou instalar Os programas Eu quem vou colocar Os arquivos Que eu quero Que o meu computador tenha Então a criança Da mesma forma Apesar de eu saber Que ele é um HD Virgem Quer dizer Eu não diria Que é um HD Virgem É um HD Formatado Porque ele já Já tem coisas Anteriores Já tem coisas Passadas E pode ser Que tem Esquícios De arquivos De passado Em que Podem Trazer Lembranças Então a gente Sabe Que cada pessoa Cada ser Ele tem A sua individualidade E tem Os seus caminhos Tem as suas Más inclinações Cabe a gente No início Ensinar A tomar As más inclinações Para que depois Ele por si só Consiga Tomar As suas más inclinações Mas É primordial Que nós Damos A capacidade Venhamos a dar A capacidade De introduzir De inserir A educação religiosa Na criança A educação moral Na criança O quanto mais seja E tem uma coisa Muito Que a gente Não pode esquecer Que muitas vezes Você se torna pai e mãe E naquele momento Não era o momento Que você muitas vezes Esperava Que isso aconteceria Ou muitas vezes Você se torna pai e mãe E nesse momento Que você tem a consciência Que dessa necessidade Algum tempo já passou A criança já está Um pouco mais velha Ou você não se sente Tão preparado Porque eu acho que É uma coisa muito comum Quem é pai e mãe Em todo momento Achar que falta Alguma preparação Para efetivamente Dar melhor educação Seja religiosa Ou educação doméstica Educação basilar É sempre muito importante Que a gente Quando entra Para o processo Da educação Lembra a primeira coisa Educar Ao mesmo tempo É um ato De se reeducar Não tem como Você não dizer A seu filho Filho Olha Tem que comer verdura Eu não como verdura Eu não sinto A mesa com a família Porque eu estou acostumada A sentada na frente da mesa Da TV Na sala São coisas como essa Que você acaba Se revisitando E é normal Que isso aconteça Ao longo de toda A encarnação E o mais bonito Que a doutrina espírita Nos ensina É que diante Das dificuldades nossas Que ao mesmo tempo Eu dar o melhor Que eu só posso dar Aquilo que eu tenho E muitas vezes Quando eu não me sinto Preparado para isso A própria espiritualidade Nos auxilia E quando a gente tiver Dificuldade Que a gente também Recorra até As próprias casas espíritas Numa conversa Com os evangelizadores É muito importante Quando a criança Vai para a evangelização Conhecer quem é esse pai Quem é essa mãe Por isso que existe O dia do encontro Da família Existem livros De evangelização infantil Que os pais também Podem adquirir Para melhorar O processo de comunicação Com os filhos Do próprio processo De relação Mas basta também Que a gente também Invista um pouco nisso Muito bom Voltando agora Para o início Do texto de Kardec A gente sabe Que as ideias Vão correndo Ele diz algo Muito importante Logo na primeira linha Do item 3 Que é Orgulho E o egoísmo De um lado Simplicidade E humildade De outro Agora a gente já Somos adultos Vamos considerar E agora O que eu posso fazer Eu já passei Pela fase da infância Eu estou adulto Com todos os meus pendores A consciência Como então Tentar aplicar Esse ensino de Jesus Para alguém Como a gente colocou Que é cheio de desconfiança É cheio de conflitos É cheio de ter atrás Em relação ao outro Como então A gente fazer isso E por que a gente Precisa realmente Reviver Essa criança No bom sentido Não a criança Que vai viver Brincando A gente sabe Mas a criança De pureza De ter um olhar Para o outro Diferenciado Então Kardec Fala assim A pureza do coração É inseparável Da simplicidade E da humildade Exclui Exclui toda ideia Que ela fez mal Que ela fez mal Que ela é um fator De desarmonia social Passou anos na prisão Enfim É um criminoso Mesmo que você veja Tudo isso nessa pessoa Quem consegue ter Esse olhar diferenciado Vê a semelha divina Como Natália colocou Então todos nós Carregamos o nosso interior Digamos a marca de Deus Deus colocou a sua assinatura Tem o nosso DNA A marca divina E é uma questão De tempo Para a gente manifestar Essas potencialidades E tem um texto belíssimo Aqui do Evangelho Eu não lembro Qual é o capítulo Que fala justamente isso Um espírito Que está bem enturecido Quando tem um contato Com alguém muito amoroso Esse alguém amoroso Como já está com uma centelha Traticamente em forma de fogueira Ele ativa Na outra pessoa Então cabe a cada um de nós Aumentar a nossa potencialidade Aumentar a pureza Do nosso olhar Para que o outro Se veja valorizado Poxa Mas olha Tem uma gente diferente Ele não me olha torto Ele não me exclui Com Jesus Quantas pessoas Naquela época Foram reerguidas Por causa do olhar de Jesus Que não condenava Que não excluia Que não rebaixava Que via dele O espírito Ele viu o que ele seria depois Não o que ele era Naquele presente A personalidade temporária Interessava a Jesus O encontro que ele tem Com o nosso Querido senador público O Emmanuel Ele conversou com o senador Mas espírito é espírito Ele diz isso Eu não falo com você Aqui o senador de Roma Esse sei que eu estou interessado É você em espírito É uma visão diferente De Jesus Que elevava a alma Das pessoas Então se a gente Não conseguir ter esse olhar Nunca vai ter essa pureza Do coração Nunca vai ter simplicidade Aquilo orgulho é fácil A gente se considera melhor Enfim É uma série de problemáticas Interiores Que precisam ser vencidas O tempo Nos consome A gente já está aí Caminhando para o final Temos mais de 5 minutos Vamos para as considerações Então Deixa eu só ver Se tem alguma interação Pela internet Nada Não Hoje não O pessoal está Só Escutando Vamos fazer as suas interações Finais então De Josinaldo Depois de Natália Para a gente Fechar essa Conversa Que é Muito atual A gente atingir Deus Hoje Na consciência É quase que Inimaginável Apesar de a gente saber Que a gente tem que se preparar Para ver Deus Então a gente vai se contentando Com o exemplo mais próximo Então a doutrina dos Espíritos É o que nos ensina Que o odeio que nós levamos Seria Jesus Mas se a gente acha Que Jesus é tão inatingível Pela condição em que nós estamos Vamos procurar Um outro mais próximo Isso me lembra Uma história De Chico Xavier Chico Xavier Conta-se uma história Que certo dia Ele estava distribuindo Como ele sempre fazia Ele distribuía Uma feirinha E uma notinha De alguns reais Para cada uma das pessoas Que pediam ali E diz que tinha uma fila enorme Assim E ele distribuindo Sempre E tinham as pessoas Auxiliando ele As pessoas que estavam Auxiliando ele Eram espíritas Então na condição Que nós estamos hoje E as pessoas Que vinham buscar A feirinha A ajuda Eles vinham E pegavam a feirinha E iam embora Só que uma mulher Ela foi muito esperta Ela considerou-se Muito esperta Ela pegou a feirinha Guardou E foi para o final Da fila E uma das auxiliares De Chico Xavier Uma espírita Olhou para Chico Ficou indignado Ele disse Olha aquela mulher ali Ela entrou na fila novamente Para pegar a tênis Ou seja Ela agiu Como provavelmente Nós agiríamos Mas Chico Xavier Era diferente Ele olha para a mulher E diz Oh minha irmã Quem sabe Ela está precisando Mais do que as outras Ou seja Ele age com pureza De coração Com pureza da alma Então Esse é o exemplo Que nós devemos seguir Seguir Já que Jesus Já tem a atingir Vamos tentar exercitar Aqui perto de Chico Xavier E olhar Não o maldado do outro Quem entrou na fila Uma pega duas vezes na feira Mas olhar Pela necessidade Que o outro tem Provavelmente De mais amparo De mais amor Então essa É a visão De uma pureza da alma No dia de hoje Como o evangelho Sempre é um convite Do Cristo Nunca é por acaso Os temas Nem o que nós Temos para Ouvir E a gente tem que Nesse momento Falar com a nossa criança Na escala evolutiva A criança que ainda Não consegue compreender O pai Que às vezes É rebelde Mas que por exemplo Que hoje tem a consciência De que precisa realmente Trazer um pouco Da sua pureza E quando começa a andar É quase uma criança Seguinteando Nesse crescimento espiritual Nessa purificação No coração Desse espírito Então que muitas vezes Como a própria criança Encarnada Tem dificuldade Em caminhar no início Ela começa se rastejando Depois vai se apoiando Começa a andar Só assim somos nós Na nossa escala evolutiva Mas que como a criança Que tem seu foco Daqui a pouco Correr para os braços do pai Para um brinquedo Nós tenhamos o nosso foco Que é realmente a evolução E que não tenhamos medo De como a criança Que às vezes Se apoia em alguma coisa Cai E depois tende de novo A tentar E depois nem lembra Quem entre nós Lembra as primeiras passadas Que deu A gente já sabe Onde é que chegou Então como as crianças Possamos nos entregar A essa nossa caminhada Sabendo que A espiritualidade Que enxerga nós A nossa Porcentagem de Deus Esse amor Essa centelha de vida Que existe em cada um de nós Quando nós estamos Nessa caminhada tentando Igual o pai e mãe Que se emociona Quando vê o primeiro passo Tentativa Vai lá vibrar A espiritualidade Faz isso conosco Por isso que a gente Não pode dizer Que está caminhando só Porque quando a gente quer Que a gente tenta Que a gente luta Se esforça A espiritualidade Está lá na frente Dizendo Vai eu sei o que é isso Eu já passei por isso E nos emana Sempre o auxílio necessário Então Que nunca nos esqueçamos Desse convite do Cristo Dessa caminhada Muito bom Então estamos muito felizes A agradecidos É mais uma oportunidade De trabalho Primeiro a gente também Aprende muito Nós estamos aqui Para compartilhar com vocês Que nos escutam E nos veem Essas ideias Que renovam as nossas almas E nos dão Essa coragem De se entregar a Deus Entregar a espiritualidade Sabendo que nós Teremos essa mão Ou várias mãos Amigas para nos sustentar Para finalizar Vamos fazer a prece De agradecimento Eu peço que Natália Então faça a prece Para a gente fechar Esse evangelho De um lado Vamos fechar os nossos olhos Físicos E abrir o nosso coração Ao mais alto Fazendo a seguinte prece Pai de divina bondade Misericórdia Gratos te somos Pela oportunidade De mais um dia Reunido diante do teu amor A oportunidade Do contato Com o limitivo Dos nossos corações Cansados e sofredores Que a tua luz Que a tua luz Possa nos acompanhar Nos guiando E nos amparando Sempre rumo a ti Nos perdoe muitas vezes Pela falta de fé Em nós E no próximo Nós te agradecemos Acima de tudo A oportunidade De recomeçar A caminhada Podendo ter assim Os nossos corações Reconduzidos Na tua direção E no teu amor Que a tua paz Nos guie Nos ampare E nos ilumine Hoje e sempre Que assim seja Boa noite a todos Até uma próxima edição Do Evangelho Amar Fiquemos com Jesus Amém 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 Amém